Meu nome é Trifon Gisillas, eu sou grego, moro no Brasil há 58 anos, eu tenho aparelho da Fonac de 12 anos aproximadamente, e realmente a qualidade de vida mudou muito. São excelentes, tanto que estou indicando para o meu irmão também na Grécia, porque eu acho que o aparelho dele, que é de outra marca, não funciona direito, por isso que não tem uma qualidade de vida boa. E realmente faz toda a diferença no convívio, uma pessoa que ouve com o aparelho, realmente a vida melhorou muito, a qualidade dele também ficou bem melhor. Música Música Música